Alguém já me perguntou Se ainda sinto saudade Da caboca que foi embora Só por causa da vaidade Que eu a respondi sorrindo Com a maior simplicidade Sem ela no meu ranchinho Fiz o bem pra eternidade Foi simbora e me deixou Queria me ver sofrendo Mas seu cabra enxofaiou Mais alegre eu tô vivendo E cada dia que passa Mas ainda vou esquecendo É bem triste o desprezo Que ela tá recebendo Anda implorando o perdão Porque vive abandonada Sem ter a donde morar Leva a vida amargorada E eu aqui no meu casebre Levo a vida mais forgada Não sinto a menor saudade Minha alegria é dobrada Me perguntaram se eu choro Por ela ter me deixado Mas enganou o companheiro E me alembrou do passado Se nós dois vivia junto Também vivi separado É lá que fique onde tá E me deixe sossegado E me deixou E me deixou